O desfile? Bastante. O que você está esperando no desfile? Eu só estou aqui prestigiando. Minha neta. Oi? Minha neta. 500 quilômetros daqui lá. Isso aí, Votorantim, marcou a senhora? Marcou, como meu marido é daqui, né? Eu conheci em São Paulo. Não, não, meu marido não veio, ficou em casa. Obrigado, hein? Obrigado.